Como inserir a sua imagem dentro de um vídeo de outdoor aqui no Canva. Na aula de hoje eu vou te mostrar como fazer essa manipulação. Então eu já abri um documento na dimensão de 1280x720. E a primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, é adicionar aqui um vídeo de outdoor. Então eu vou clicar aqui na galeria de vídeos do Canva e fazer aqui a minha pesquisa. Então aqui tem vários vídeos de outdoor que a gente pode usar. Eu vou escolher um aqui. Bom, então eu vou usar aqui esse vídeo. Eu já posso até definir esse vídeo como plano de fundo. Posso fechar aqui também. Agora a gente vai inserir a nossa imagem para a gente fazer aqui a nossa manipulação. Então pode ser qualquer imagem. Eu vou usar a imagem aqui desse casal. E agora a gente vai expandir essa imagem até cobrir aqui o nosso outdoor. Agora para encaixar essa imagem dentro do nosso outdoor, a gente vai usar um aplicativo. Então eu vou clicar aqui no ícone de aplicativos. E aqui a gente vai pesquisar por um aplicativo chamado Reshape. Então esse aqui é o aplicativo. Eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. Inclusive eu fiz dois vídeos mostrando vários aplicativos muito úteis aqui no Canva. E o Reshape é um deles. E eu vou deixar esses dois vídeos aqui na tela final para você assistir na sequência. Então eu vou clicar aqui para me acessar o aplicativo. E esse aplicativo funciona de uma forma bem simples. Com a minha imagem selecionada no design, eu vou clicar em um desses shapes. Eu vou clicar nesse primeiro aqui mesmo. Agora eu consigo manipular a perspectiva da minha imagem puxando aqui esses pontos. Então agora é só eu encaixar esses pontos aqui da minha imagem aqui nos pontos do outdoor. Depois disso é só você clicar aqui em Save. Então a nossa imagem já está inserida aqui no outdoor. Agora eu vou te mostrar mais um truque para você aplicar aqui uma animação. Se eu clicar aqui em Animar e aplicar qualquer animação, o fundo verde ainda vai aparecer ali no meu outdoor. Então a gente vai corrigir isso aqui agora. Então eu vou duplicar essa imagem. Arrastar essa aqui que eu acabei de duplicar um pouco aqui para baixo. E a imagem que está no meu outdoor, eu vou selecionar ela e clicar em Editar. Agora eu vou usar a ferramenta Duotone. Posso clicar aqui no primeiro efeito mesmo. E essas duas cores eu vou mudar para a mesma cor azul aqui do meu outdoor. Então é só clicar na cor, clicar aqui na agulha e posicionar a agulha em cima aqui do outdoor. Dessa forma eu capturo a cor aqui do outdoor e vou fazer o mesmo aqui com as sombras. Beleza, já posso fechar aqui a ferramenta Duotone. Agora eu tenho o outdoor todo azul. Fica mais fácil agora para mim criar animação na minha outra imagem. Agora é só alinhar a minha imagem principal com o fundo azul aqui do outdoor. Agora sim eu posso aplicar uma animação da minha imagem porque o fundo vai estar azul e vai criar esse efeito aqui bem interessante. Eu vou aplicar essa animação aqui chamada Esboço. E aqui no estilo eu vou marcar essa última opção chamada Rabiscar. Agora eu vou clicar na imagem, clicar com o botão direito, clicar em mostrar duração do elemento e arrastar a camada um pouco para frente para essa animação aparecer um pouco depois do meu vídeo iniciar aqui. Então é isso, é assim que eu crio essa manipulação de imagem animada dentro de um vídeo de outdoor. Você viu aí, é bem simples de criar, nem precisa mais alongar esse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like para fortalecer o canal e se inscreva ativando as notificações para você receber mais vídeos como esse. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.